A noite me deixa sozinho A nossa vida de inferno Parece bondade Ciúme me come por dentro É a pura verdade Rosto marcado, corpo cansado Não durmo direito Corvo cruzado pra todo lado Ferindo meu peito Rosto marcado, corpo cansado Não durmo direito Corvo cruzado pra todo lado Ferindo meu peito Essa é apaixonada demais Se lembra do tempo Em que a gente curtia de tudo Um era outro Era um sentimento perfeito O tempo que tudo desgasta Mudou nossas vidas Coração que batia de amor Hoje é uma ferida Rosto marcado, corpo cansado Não durmo direito Fogo cruzado pra todo lado Ferindo meu peito Rosto marcado, corpo cansado Não durmo direito Fogo cruzado pra todo lado Ferindo meu peito Você conta pras suas amigas Que eu não tô com nada Música Que casamento é uma fia E vive cansada No entanto nos bailes da vida Você não disfarça Música Antes de chegar em casa Não sei onde passa Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Fogo cruzado, pra todo lado, ferindo o meu peito Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Fogo cruzado, pra todo lado, ferindo o meu peito Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Fogo cruzado, pra todo lado, ferindo o meu peito Amigos, vamos dar uma saída, sentar e conversar Falar das nossas vidas, aproveitar este momento Falar dos nossos amores, e dos nossos sentimentos Amigo, ontem me encontrei com ela A mesma história repetiu, aquela cena de novela Ela jurando que me amava E que não existe, outro alguém na vida dela Amigo, o que está se acontecendo? Se parece comigo, o mesmo drama estou vivendo Amando alguém que para mim Faz promessas de amor sem fim Por acreditar em suas palavras, estamos aqui Amiga, nossa história é parecida Estamos na mesma estrada, juntos na mesma saída Reima dos dois no mesmo barco Amando também a mesma mulher Amigo, eu darei minha palavra Conto com você Que um amor a três não dá para viver Vamos acabar com isso Vamos dar o troco a ela Não passamos de remédio Pra curar a dor de amor E apagar os desejos dela Também dou minha palavra Jamais a quero em meu caminho Nem com você, nem comigo Ela merece castigo Ela vai ficar sozinha Amigo, o que está se acontecendo? Se parece comigo, o mesmo drama estou vivendo Amando alguém que para mim Faz promessas de amor sem fim Por acreditar em suas palavras, estamos aqui Amiga, nossa história é parecida Estamos na mesma estrada, juntos na mesma saída Remando os dois no mesmo barco Amando também a mesma mulher Amigo, eu darei minha palavra Conto com você E um amor a três não dá para viver Vamos acabar com isso Vamos dar o troco a ela Não passamos de remédio Pra curar a dor de amor E apagar os desejos dela Vem bem, dou minha palavra Jamais a quero em meu caminho Nem com você, nem comigo Ela merece castigo Ela vai ficar sozinha Nem com você, nem comigo Ela merece castigo Ela vai ficar sozinha E hoje em diante Tudo vai ser diferente Você decente E esquecer quem me esqueceu Se eu ficar aqui parado Acabo morto Parece pouco Mas essa traição doeu Sofri demais Implorei por esse amor É triste a dor Não posso ficar calado Pede pra sempre A mulher que gosto tanto Mas ninguém vai me ver Apresto E que esta mulher é resto De uma paixão que carrego Eles criticam E até fazem brinquedo Só bem as pintas que bebe Não peruxo Somos que levo Galçom lhe peço Por favor Traga a cerveja Pega as carrafas da mesa Quebro tudo a qualquer hora Coloque aí O Leonardo pra cantar Quem não for fã Quem não gostar Pra não ter tapa Manda embora E hoje em que ando Eu vou fumar Eu vou beber Eu vou chocar Eu vou viver Do jeito que a sorte quer Beba comigo É minha toda despesa Quebro cadeira e mesa Se falar nesta mulher Os meus amigos Dizem ai que eu não presto E que esta mulher é resto De uma paixão que carrego Eles criticam E até fazem brinquedo Só bem as pintas que bebe Não peruxo Somos que levo Galçom lhe peço Por favor Traga a cerveja Pega as carrafas da mesa Quebro tudo a qualquer hora Coloque aí O Leonardo pra cantar Quem não for fã Quem não gostar Pra não ter tapa Manda embora Coloque aí O Leonardo pra cantar Quem não for fã Quem não gostar Pra não ter tapa Manda embora O Leonardo pra cantar Neste motel Porque Estou coberto de razão Eu sei Não é bonito O meu papel Mas ninguém Vai enganar Meu coração Corteiro Não vim aqui Para brigar Eu quero É ver de perto Esta mulher Hoje Vai ser o fim Do nosso drama Se é outro Que ela ama Vai comer O que ele der Corteiro Corteiro Eu não preciso nem saber Quem é Quem é O homem que está com ela Só sei Que de hoje em diante Vai ser ele O bobo Que vai pagar as contas dela Corteiro 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 Não vim aqui Para brigar Corteiro Corteiro Vai ser o fim Vai ser o fim Do nosso drama Se é outro Que ela ama Vai comer O que ele der Hoje Vai ser o fim Do nosso drama Se é outro Que ela ama Vai comer O que ele der O que ele der Essa música eu dedico A toda a galera De Guarulhos No estado de São Paulo Jardim Cumbica E Nova Cumbica Cantarei Meu grande amor Nesta seresta A canção Que fala Da minha dor Sei que em seu quarto Confortável Estás dormindo Acorda e vem ouvir Meu lamento de dor De uma vez por todas Apagou Da sua mente Só em sonho Eu consigo Aproximar Enquanto vou Por aí Dentro da noite Em seresta Meu grande amor Meu grande amor Estou aqui Vim te ver Pela última vez Sei que te perdi O meu canto Dentro da noite É muito triste E no meu peito É testemunha Que aos poucos Que aos poucos Se aproxima É testemunha Meu grande amor Meu grande amor Estou aqui Amor 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 Meu grande amor Estou aqui Amor 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 Meu grande amor 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 E essa é a vibe, meu querido Pernambuco Toda a galera de Serra Talhada Quando a noite chega ao fim E se aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Lá vou eu pelas calçadas Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio perdendo esqueça E a saudade dizendo não Ah, lembranças bem de madrugada E judia demais Na hora que o sono vai embora A lembrança vai Coração chora de saudade De um amor Ah, lembrança chega nos momentos De solidão Na hora que o corpo queima De paixão Coração chora de saudade E de dor Quantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio perdendo esqueça E a saudade dizendo não Ah, lembrança chega de madrugada E judia demais E judia demais Na hora que o sono vai embora Na lembrança vai Coração chora de saudade De um amor Lembrança chega nos momentos De solidão Na hora que o corpo queima De paixão Coração chora de saudade E de dor Coração chora de saudade E de dor Oh, bebê Pra não chorar Vou ficar de pé Na porta com tanta fé A esperar você Vou sair De bar em bar Procuro te encontrar Mas você não está O que é que eu vou fazer Vou quebrar Tudo nesta casa Quando expressa A mulher que amo Foi embora Bebo mais Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Vou beber Pra não chorar Pra não chorar Vou ficar de pé Vou quebrar Vou quebrar Bebe mais Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Desde que ela veio dizer adeus Há uma nuvem negra nos olhos meus Ventos de tristeza e de solidão Tenho medo que essa saudade dela Faça seu ninho em minha janela E decida morar em meu coração Uma briga e dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu vou me perdendo, entregue a bebida Quero o beijo dela pra salvar minha vida Eu preciso dela pra sobreviver Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Vivo na contramão Eu e o meu coração E essa paixão bandida Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Não sou nada sem ela Eu quero o beijo dela pra salvar Minha vida Uma briga e dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu vou me perdendo, entregue a bebida Quero o beijo dela pra salvar minha vida Eu preciso dela pra sobreviver Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Vivo na contramão Eu e o meu coração E essa paixão bandida Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Não sou nada sem ela Eu quero o beijo dela pra salvar Minha vida Eu tentei Abrir meu mundo inteiro a ela Dos meus carinhos fiz abrigo Para mantê-la comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que eu fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há censura E se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tem fim de mim Eu só lhe peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei os seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Não há censura E se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tem fim de mim Eu só lhe peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz E essa música Que dedica toda a galera do Maranhão Presidente Dutra São Domingos Barra do Corda Esta noite Vai ser a grande noite Ação traga bebida em minha mesa Faz tanto tempo Estou sofrendo e só agora Quero acabar com a solidão O que me devora E gritar ao mundo O que sinto dentro de mim Por que será, meu Deus Que um homem sofre tanto, enfim Talvez por ser bom demais E a gente sofre tanto assim Meus filhos E eis amor Onde se encontram agora Seria bom estar em presente Pra ver o que um homem sente Quando dessa vida vai embora Esta noite vai ser a grande noite E ação traga E a gente sofre mais E a gente sofre tanto assim E a gente sofre tanto assim Meus filhos E eis amor Onde se encontram Onde se encontram agora Seria bom estar em presente Pra ver o que um homem sente Quando dessa vida vai embora E a gente sofre tanto, enfim 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 E essa vai pra meus amigos Caldas, Geraltinho do Brega e Naldo Nelo. Hoje eu perdi a cabeça e briguei com a minha mulher. Eu saí por as ruas e fui beber lá nos cabares. Hoje eu perdi a cabeça e briguei com a minha mulher. Eu saí por as ruas e fui beber lá nos cabares. O dinheiro acabou e todas elas já deram no pé. E agora só resta a saudade da minha casa e da minha mulher. Por favor, abre esta porta, desculpas tenho pra te dar. Tô com o coração ferido, muito triste e arrependido, implorando pra voltar. O que é que eu faço dessa vida, sem o amor desta mulher? Brinquei com seus sentimentos, por causa de outra qualquer. Brinquei com seus sentimentos, por causa de outra mulher. Hoje eu perdi a cabeça e briguei com a minha mulher. Eu saí por as ruas e fui beber lá nos cabares. Hoje eu perdi a cabeça e briguei com a minha mulher. Eu saí por as ruas e fui beber lá nos cabares. O dinheiro acabou e todas elas já deram no pé. E agora só resta a saudade da minha casa e da minha mulher. Por favor, abre esta porta, desculpas tenho pra te dar. Tô com o coração ferido, muito triste e arrependido, implorando pra voltar. O que é que eu faço dessa vida, sem o amor desta mulher? Brinquei com seus sentimentos, por causa de outra qualquer. Brinquei com seus sentimentos, por causa de outra mulher. Brinquei com seus sentimentos por causa de outra mulher Fui eu, o homem que marcou a sua vida Mas tem no coração uma ferida Não sei por que razão me disse adeus Fui eu, quem mais sofreu dos dois com esse amor Quem sonha nos seus braços sem a cor Sou eu, sou eu Fui eu, que ainda tenho um pouco de esperança O amor fez de mim uma criança Apesar do sofrimento que é só meu Se canta é pra espantar a solidão Sei tem alguém em seu coração Sofro por saber que esse alguém Não sou eu, não sou eu Ontem eu chorei demais Lembrando seu amor que não é meu O sol pra mim nos tanto escureceu Com a falta que você sempre me faz Até as estrelas deixaram de brilhar Perder o encanto O mar perdeu o verde com meu pranto E por que amar demais Perdi a minha paz Fui eu, que ainda tenho um pouco de esperança O amor fez de mim uma criança Apesar do sofrimento que é só meu Se canta é pra espantar a solidão Sei tem alguém em seu coração Sofro por saber que esse alguém Não sou eu, não sou eu Ontem eu chorei demais Lembrando seu amor que não é meu O sol pra mim nos tanto escureceu Com a falta que você sempre me faz Até as estrelas deixaram de brilhar Perder o encanto O mar perdeu o encanto O mar perdeu o verde com meu pranto E por que amar demais Perdi a minha paz Ontem eu chorei demais Lembrando seu amor que não é meu O sol pra mim nos tanto O sol pra mim nos tanto escureceu O sol pra mim nos tanto escureceu Com a falta que você sempre me faz Até as estrelas deixaram de brilhar Perder o encanto O mar perdeu o encanto O mar perdeu o verde com meu pranto E por que amar demais Perdi a minha paz O mar perdeu o encanto O mar perdeu o encanto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma